Ué, hippie! Ae, a gente veio sob uma bandeira de trégua! Trégua de cu é rola! É o meu acampamento! Meu pessoal! Adorei a frase! Uma bandeira de trégua suja de sangue fazer exigências! Não pra mim! Tato será mantido. Sempre fui... Pelo meu ponto de vista. Tem que matar esse filho da puta! Seu filho da puta! Mata! Mata! Mata!